Olá pessoal, meu nome é Diego Clautau e eu estou muito contente de estar aqui no TT de volta eu já apresentei uma vez com o tema As Origens Históricas do Um Anel e eu fiquei muito feliz com o convite do César para apresentar um novo tema e eu escolhi, já que estamos no período natalino o tema As Histórias de Fadas e os Evangelhos que é um tema bastante controverso, bastante polêmico mas o Tolkien tem uma posição sobre isso ele tem uma reflexão sobre essa questão e eu quero discutir com vocês um pouco essa digressão, esse pensamento do Tolkien sobre esse tema como fonte desse tema eu peguei um ensaio chamado On Fair Stories é um ensaio que já foi apresentado aqui no TT pela Cristina Casagrande que tratou das suas bases gerais uma panorâmica do que trata o ensaio ele foi publicado em português inicialmente com a tradução do Ronald Keynes já tem algumas edições no mercado e também pelo Reinaldo Lopes na sua dissertação de mestrado na USP em língua inglesa eu vou seguir a proposta do Reinaldo em que ele, por exemplo, vai usar a tradução Histórias de Fadas para Fairy Stories para justamente diferenciar Stories em inglês do History, História em português e do Tale, o conto então ele prefere resgatar essa palavra em português História para poder fazer jus ao que o Tolkien tinha como proposta é muito interessante esse ensaio fazendo um breve histórico dele ele foi apresentado como Conferência em 1939 primeira vez o Tolkien vai continuar trabalhando com ele até 43 quando ele finaliza e é publicado em 47 pela primeira vez ele é republicado em 64 com o título Árvore e Folha junto com a Folha de Neagle Leaf by Neagle ou Folha de Cisco ou Folha de Migalha tem várias traduções aqui no Brasil e em 88 ele é publicado o Árvore e Folha o ensaio teórico com o conto Leaf by Neagle e o poema Mitopia Mitopoeia que é um poema que a gente vai ver que é importante também para o que a gente vai discutir hoje aqui pois bem Histórias de Fadas e os Evangelhos vou pegar um parágrafo do Tolkien para a gente começar a apresentação desse tema abre aspas os Evangelhos contém uma história de fadas ou uma história de um tipo maior que abraça toda a essência das histórias de fadas eles contém muitas maravilhas peculiarmente artísticas belas e comoventes míticas em sua significância perfeita e autocontida e entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível mas essa história adentrou a história e o mundo primário e o desejo e a aspiração da subcriação foram elevados à plenitude da criação o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem a ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação essa história começa e termina em alegria mas bem, esse é um parágrafo muito denso típico do Tolkien que conseguia ter a maestria de sintetizar um monte de formação e erudição que ele tinha de maneira muito objetiva a primeira coisa que a gente tem que perceber e já afastar bastante problemas digamos assim do ponto de vista teológico é que o Tolkien não está afirmando que os evangelhos são uma história de fada interpretação de texto básico os evangelhos contêm uma história de fada eles não são restritos a isso eles são mais mas dentro dos evangelhos existe uma história de fada ou mais a essência de todas as histórias de fada só que no texto essa narrativa evangélica adentrou na história com H ou seja se fez realidade não é apenas uma narrativa uma fabulação uma construção mítica mas entra na realidade primária como o Tolkien chama ou a criação então ele tem até o contraste entre subcriação que é como ele vai chamar a produção fabulística a produção de mitos a produção poética e a criação que é o mundo que todos nós vivemos da realidade primária então isso é o primeiro ponto normalmente esse trecho causa muita controvérsia talvez por uma questão de interpretação mas está muito claro que os evangelhos contêm uma história de fada eles são mais do que isso mas eles também integram e é essa a proposta do Tolkien essa é a relação fundamental que eu quero discutir com vocês dentro desse parágrafo ora o que é a essência das histórias de fada que está contida nos evangelhos os evangelhos contêm essa essência ora ele no próprio texto fala nesse mesmo parágrafo é uma narrativa que contém maravilhas com significância mítica sendo que a maior delas é a mais completa e o catástrofe concebível então essa narrativa que tem maravilhas com significância mítica e entre elas está a maior e o catástrofe concebível isso é a essência está nos evangelhos os evangelhos são mais do que isso mas isso está nos evangelhos também ora vamos com calma então perceber esses três elementos as maravilhas a significância mítica e a maior e o catástrofe concebível vamos perceber que essência é essa o que é essa natureza das histórias de fada esse conjunto de características que dá a identidade das histórias de fada essa forma das histórias de fada que é a sua essência que está presente nos evangelhos vamos começar pelas maravilhas então o que que são essas maravilhas o Tolkien ele estudou letras clássicas em Oxford ele chegou a estudar um pouco mais de um ano o grego o latim e estudou Platão estudou as tragédias gregas e ele entrou em contato com o que vai ser chamado de Talmaston o que que é um Talmaston? dentro do pensamento grego tanto como por exemplo em Platão no diálogo Teeteto como no Aristóteles na arte poética ou na metafísica essa palavra aparece e ela é traduzida por maravilha maravilhoso talma talmas ou Talmaston maravilha e maravilhoso ora essa palavra ela é segundo Teeteto de Platão por exemplo o princípio da filosofia é a admiração é aquilo que eu percebo os efeitos de algo que são manifestos mas as causas são escondidas é o assombro é uma interrogação o que está acontecendo essa maravilha aparece como princípio da filosofia aparece como princípio da contemplação esse mesmo Talma esse mesmo Talmaston vai aparecer na metafísica do Aristóteles um livro importante também de filosofia no livro 1 em que ele vai dizer que existe uma convergência entre o filomitos aquele que ama mitos e o filósofo aquele que ama a sabedoria que é justamente a contemplação das maravilhas a busca pelas maravilhas então essa relação é uma relação também fundante para a metafísica só uma ressalva a expressão filomito também vai estar presente no poema mitopoeia do Tolkien onde vai ser um diálogo entre o filomito e o misomito que ama mitos e o que odeia mitos isso bastante gente na Europa nos Estados Unidos já concorda que o Tolkien tirou de fato do Aristóteles essa expressão tanto a expressão mitopoeia quanto a expressão filomitos a mitopoeia também é presente no Platão não existe uma controvérsia mas com certeza filomitos vem dessa presença do Aristóteles na Idade Média essa ideia do Talmaston do Talmas vai ser traduzida pelo latim como o Mirabilia ou Mirabilia da ideia de mirando de ver ora essa maravilha latina vai ser bastante estudada pelo historiador Legoff nos seus vários livros que ele vai falar do maravilhoso no Ocidente Medieval no cotidiano do Ocidente Medieval e é justamente esse debruçar-se sobre a natureza sobre aquilo que circula o homem aquilo que circunda o homem como algo a buscar como eu falei as causas escondidas dos efeitos manifestos como os filósofos fizeram e isso vai ser na Idade Média segundo Legoff inclusive um dos desencadeadores da própria ciência experimental no século XIII por exemplo ainda na Idade Média falando sobre essas maravilhas o São Tomás de Aquino um filósofo importante apreciado por Tolkien ele vai falar por exemplo no livro dele mais importante a Suma Teológica na questão 91 da segunda sessão da segunda parte ele fala da importância de louvar as maravilhas que Deus fez na criação e aí a gente passa a ideia de criação já como um criador intencionalmente da mesma maneira na questão 105 da primeira parte no artigo 7 São Tomás associa a palavra maravilha com a palavra milagre dizendo que elas têm a mesma origem que é justamente a admiração aquilo que eu não consigo explicar o irracional do ponto de vista do homem quer dizer algo que transcende a minha capacidade de inteligência então isso tudo também mostra essa importância da maravilha presente nessa tradição clássica e cristã medieval em síntese o que quer dizer essas maravilhas elas estão na natureza e ela essa palavra natureza ela também tem daria para falar bastante sobre ela na tradição que o Tolkien se insere mas muito brevemente ela filosoficamente pode ser entendida como physis ou seja como o princípio de operação das coisas que existem ou seja o conjunto de características que fazem aquela coisa ser o que ela é que a modificam que fazem ela manifestar suas características as suas potências atualizar suas potências ou seja manifestar aquilo que ela pode vir a ser já no seu conjunto originário de configuração isso todos os seres vivos seres inanimados os planetas tudo aquilo que tem uma realidade em si ora também o cosmos ou seja a ordenação de tudo isso a gente pode falar hoje talvez do meio ambiente mas também incluindo o homem também incluindo os elementos minerais a água fogo o ar então tudo isso tem a natureza nesse sentido que o Tolkien está usando isso também é uma ideia de essência então você tem essa característica desse elemento de princípio de operação ora isso são as maravilhas o que o Tolkien está apresentando é que as maravilhas que as histórias de fada são constituídas elas são justamente uma maneira do nosso imaginário da nossa imaginação aprender essas maravilhas o Filomitos ele é alguém que descreve a realidade natural diferente do filósofo que vai tentar encontrar as causas escondidas dos efeitos manifestos o Filomitos vai descrever os conceitos os efeitos ele vai descrever como a realidade apresenta-se para os seus sentidos isso é maravilhoso isso é o Talmaston isso é o Talma quer dizer a maneira como eu apreendo aquilo que me parece esplêndido ora nesse sentido as histórias de fada também são uma maneira de descrever a realidade mas também propondo uma série de elementos combinatórios entre por exemplo elementos minerais com elementos animais então eu tenho um dragão que cospe fogo eu consigo pensar nesses elementos que eu percebo na realidade fazendo uma produção ficcional uma produção fabulística que não tem uma correspondência direta na realidade primária mas ela tem uma maneira de apreensão desses elementos de tratativa na minha memória na minha imaginação então as histórias de fada tem um pouco essa estrutura justamente por isso que o Tolkien vai falar que as histórias de fada elas tem a sua face essencial relacionada à natureza no mesmo ensaio e que isso se traduz literariamente pela mágica agora o que é a mágica para o Tolkien é justamente essa manipulação da natureza é o controle e compreensão da natureza tanto que filosoficamente no ensaio ele vai fazer uma associação entre o que literariamente miticamente se fala de magia ele vai fazer uma associação com a tecnologia essa manipulação da realidade na ciência se a gente pensa no Saruman por exemplo na sua construção industrialista ou se a gente pensa no Sauron na configuração de um anel como um artefato a gente está pensando justamente nessa estrutura da magia associada à manipulação da natureza ou seja em vez de maravilhar-se com aquilo você tenta controlar é uma discussão muito importante no ensaio para o Tolkien bem então a maravilha é justamente essa percepção o Filomitos aquele que ama mitos percebe a realidade a natureza das coisas e descreve isso de maneira apaixonada Filomitos só que nas histórias de fada a essência das histórias de fada tem essas maravilhas ou seja esse encantamento com a natureza mas também ela tem uma significância mítica então é um elemento que não é só uma descrição como um artista que vai fazer um retrato mas tem uma significância mítica o que é isso o que é essa significância mítica o mito para o Tolkien no ensaio ele é uma construção mental de uma explicação fabulística fabulosa fantástica dos fenômenos da natureza então o mito ele não é uma explicação filosófica puramente racional das causas escondidas dos efeitos manifestos da natureza não ele é uma construção imaginária como eu falei do dragão a associação entre o fogo e o lagarto para fazer um animal poderoso ou no caso do anjo quer dizer um elemento que tem uma forma de homem que tem uma aproximação com o homem também uma criatura mas está próximo de Deus está próximo do céu então ele tem asas então o anjo ele é ao mesmo tempo que é homem mas ele é ao mesmo tempo que tem uma entidade etérea aérea próximo de Deus então isso é uma construção mental é uma fabulação então isso é o mito esse sentido de mito que o Tolkien está falando tem três faces ele fala do homem da sua constituição da sua natureza como eu disse mas também da natureza entendido como cosmos e físis do conjunto dos seres existentes a gente poderia aproximar hoje talvez com o meio ambiente e o sentido transcendente ou seja a causa primeira aquilo que está fora da percepção sensível mas que eu consigo intuir pela minha razão que existe como um elemento inaugurador da realidade isso é o mistério os deuses o transcendente Deus a energia quer dizer filosoficamente você vai falar isso do monoteísmo filosófico ou da teologia natural como o Tolkien chama então ele começa com a questão dessa reflexão mítica ora esse conjunto essa concepção clássica do mito é o que vai segundo Platão e segundo Aristóteles vai ter uma dupla característica primeiro ele é uma descrição da realidade como o Filonitos faz a descrição dos efeitos manifestos das causas escondidas das causas ocultas mas também é um desejo de resposta é também um desejo de explicação então quando eu conto que a origem do tempo aconteceu isso e que foi dessa maneira que o homem surgiu daquela forma míticamente quer dizer construindo a partir do repertório de imagens que eu tenho uma combinatória fantástica nesse sentido irreal do ponto de vista da realidade primeira do mundo primário mas com características oriundas do mundo primário porque essa fabulação veio de imagens que estão na minha memória que eu aprendi dos sentidos isso é um desejo de uma resposta eu faço uma proposta de solução mesmo que não esteja conectada com a realidade no seu sentido mais lógico no seu sentido mais hoje diríamos científico é uma manifestação desse desejo a partir dos elementos que eu colhi com a minha percepção dos meus sentidos então quando eu construo essa explicação mítica eu estou não só descrevendo o que eu vejo da realidade mas também manifestando um desejo de resposta um desejo de explicação para aquilo que eu vejo da realidade isso é importante porque para o Tolkien as histórias de fada que são mais prosaicas mais cotidianas mais simples tem um parentesco com a alta mitologia dos gregos por exemplo do Olimpo ou dos nórdicos dos vikis dos escandinavos com o Valhalla com a Asgard e tudo mais então você tem uma semelhança entre essas histórias de fada mais populares e essa alta mitologia porque eles são resultados do mesmo fenômeno dessa produção mítica dessa capacidade do homem de manifestar imaginariamente as coisas que ele percebe na realidade de maneira bonita de maneira associando fazendo dragões fazendo anjos fazendo deuses com relâmpagos tudo isso é manifestação da razão humana na sua interação com a realidade é ainda a estrutura do Filomitos essa produção humana ela vai ser chamada pelos filósofos gregos da poiesis por isso que é mitopoeia o poema dele essa poiesis que se usa de uma técnica de uma tecne ou de uma arte que é justamente o domínio da linguagem dessa manifestação das imagens pela linguagem para tentar explicar alguma coisa isso é a arte poética e a expressão mitopoeia está presente no texto do Aristóteles o Platão usa essa expressão também na república para justamente mostrar essa integração então essa configuração clássica do mito como essa narrativa que por um lado busca descrever as maravilhas mas por outro lado manifesta um desejo de resposta que a filosofia vai tentar responder ela vai ser presente nas sociedades humanas nas comunidades humanas tanto que quando o cristianismo se aproxima disso a própria filosofia grega já tinha purificado esse processo na busca do inteligível de maneira mais livre das imagens fabulísticas mas as próprias imagens fabulísticas são base dessa filosofia então São Paulo por exemplo quando no Atos dos Apóstolos ele vai até o Areópago em Atenas no capítulo 17 por exemplo ele vai falar olha eu vim anunciar o Deus desconhecido que foi vislumbrado e almejado por alguns dos seus poetas ou sábios depende da tradução então ele usa a ideia do poeta como alguém que vislumbra essa transcendência que percebe que existe algo além inclusive além do próprio imaginário que constitui os deuses essa investigação da imaginação como matéria-prima por uma crítica filosófica para purificar em busca desse inteligível da verdade das coisas como elas são vai gerar na patrística esse primeiro período do pensamento cristão uma tentativa de fazer um elo entre a revelação cristã e essa tradição filomítica e filosófica por exemplo São Justino de Roma século 2 vai falar das sementes do verbo o verbo é o logos a palavra grega pode dizer palavra razão ordem que é o próprio Cristo vai ser associado com Jesus como sabedoria do pai de Deus Deus pai e essas sementes seriam espalhadas pelas civilizações pelas religiões pelas culturas como pelas mitologias como uma possibilidade da razão natural por isso teologia natural de fazer uma purificação a partir do desenvolvimento dessa razão livrar-se poderia-se dizer ou entender melhor investigar melhor essas imagens míticas essas fabulações para encontrar o que é possível da razão natural de entender por exemplo a causa primeira o primeiro motor tudo aquilo que a filosofia grega vai apresentar como a origem imaterial da matéria Deus monoteísta filosófico Santo Agostinho por exemplo na Trindade no livro da Trindade vai mostrar a importância da imaginação da memória ele vai inclusive dizer que Deus pai é a memória é analogicamente a memória para o homem Deus é diferente do homem é maior que o homem mas existe um resquício da Trindade na nossa mente e a memória faria essa função do pai assim como São Tomás de Aquino ele vai falar por exemplo na questão 180 da segunda sessão da segunda parte ele vai falar da importância da imaginação nessa escalada nessa purificação dos sentidos que eu percebo dos sentidos para o mundo dos inteligíveis dos universais depois das formas que constituem a natureza das coisas os princípios das coisas então a imaginação tem uma função importante é a partir dela que a gente reflete sobre a realidade então o que o Tolkien está dizendo é que essas maravilhas que as histórias de fada contêm que são constituídas dessas maravilhas elas têm uma significância mítica ou seja elas falam desse desejo do homem de explicações não só uma descrição das maravilhas mas também a busca por essas explicações como a matéria-prima para o pensamento filosófico e depois até mesmo pela revelação cristã uma fé cristã chegando e iluminando mais ainda a razão do homem ora finalizando então essa relação entre as histórias de fadas e os evangelhos o Tolkien fala da maior eucatástrofe concebível quer dizer a essência das histórias de fadas que está presente nos evangelhos são as maravilhas com significância mítica e entre elas está a maior eucatástrofe concebível ora essa é a maior eucatástrofe concebível ela é uma maravilha com significância mítica o que é eucatástrofe? a palavra eucatástrofe ela vem por exemplo a gente pode tirar da poética do Aristóteles de novo outro livro importante da filosofia esse livro o Aristóteles está analisando a tragédia grega aquelas narrativas que contam no período antes de Cristo sempre daquilo que acontece de ruim daquilo que o herói tenta por uma boa causa por um ato virtuoso nobre mas ele comete um erro uma hamartia a palavra grega que vai ser inclusive usada para poder associar o pecado e ele acaba sendo morto ele acaba sofrendo algo terrível é o que ele vai chamar de acontecimento patético o patos ou catástrofe como vai ser expresso também pelo Aristóteles ora a palavra catástrofe é esse indicativo para o sofrimento o que o Tolkien cunha eu catástrofe é uma palavra nova que ele inventou que esse prefixo eu quer dizer bom, belo, valoroso que é eu catástrofe é uma virada que é para o bem uma virada brusca forte turbulenta mas para o bem a eu catástrofe é uma característica fundamental das histórias de fato é o famoso final feliz é o happy ending que está sempre presente ali numa determinada versão há quem discuta se é original se não é se é algo mais trágico ou mais terrível mas o fato é que existem essas versões do happy ending e elas são muito populares desde a época do Tolkien e todos os filólogos da época do século XIX e século XVIII fizeram essas compilações e perceberam essas versões e o Tolkien está presente e dá atenção para essa característica o que é essa boa catástrofe? quer dizer a passagem do sofrimento para a alegria ora isso é uma característica desse anseio desse desejo que é mítico ou seja de uma explicação para a realidade e também uma descrição essas coisas acontecem às vezes a gente consegue fazer essa virada do sofrimento para a alegria e esse desejo de uma resposta será que a gente consegue fazer essa virada naquilo que é o mais terrível que é a nossa morte? quer dizer esse desejo pelas histórias de fada do viveram felizes para sempre quer dizer essa ideia de viver para sempre a gente consegue e o Tolkien ele enfatiza muito isso quer dizer a maior vitória possível é a vitória sobre a morte mas o homem estava relegado a essa inesorabilidade da morte não há como fugir dessa realidade e a história de fada seria essa manifestação desse desejo de uma vitória sobre a morte ora o que é o evangelho? é justamente uma resposta para isso por isso que ele contém essa essência das histórias de fada porque as histórias de fada é um maravilhamento pela natureza e como a gente viu São Tomás por exemplo associa esse maravilhamento com os milagres não só a contemplação da natureza mas a contemplação da ação divina que manifesta o seu poder sobre a natureza é como Jesus curando as pessoas acalmando as forças do mar fazendo multiplicação da matéria então tudo isso mostra essa soberania e isso é maravilhoso do ponto de vista do Talmaston dessa admiração dessa contemplação mas também por esse desejo essa significância mítica esse desejo de explicação essa proposta fabulística de dar uma razão de dar uma resposta para aquilo que nos aflige e a morte é um dos elementos mais importantes disso então o evangelho contém isso porque ele contém todo esse drama ele contém também o maravilhamento e também a dor da cruz a dor do fracasso humano o escândalo e a insensatez da cruz mas que ao mesmo tempo demonstra a vitória da sabedoria divina a ressurreição a ressurreição ela é uma resposta para as histórias de fada desse desejo mítico e das histórias de fada da humanidade usando a sua razão natural a sua teologia natural ora é por isso que o Tolkien diz que os evangelhos eles são diferentes porque eles são reais ele é um cristão católico então ele crê na realidade na historicidade da ressurreição de Cristo e crê que isso é uma resposta objetiva ao que foi pronunciado em todas as culturas com essa happy ending com essa história de fada com essa significância mítica e até fala que o autor dos evangelhos não são os evangelistas mas é o próprio autor da realidade é uma história que ele escreveu porque ele participou como protagonista a encarnação então essa 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 perspectiva do Tolkien onde lenda e história se fundem porque ao mesmo tempo é uma constante antropológica cultural esse desejo pelo final feliz pela catástrofe presente nas histórias de fada é a essência dela também essa essência se manifesta realmente na história com a encarnação e com a ressurreição de Cristo no mundo primário como ele vai dizer então essa os evangelhos são esse testemunho dessa resposta de Deus para esse anseio essencial dessas produções fabulísticas míticas e das histórias de fada eu vou reler o parágrafo para ver se a gente consegue fazer essa amarração recuperando um pouco essas características do maravilhoso com a significância mítica e aí o catástrofe aspas os evangelhos contêm uma história de fadas ou uma história de um tipo maior que abraça toda a essência das histórias de fadas eles contêm muitas maravilhas peculiarmente artísticas belas e comoventes míticas em sua significância perfeita e autocontínua e entre as maravilhas está a maior e mais completa eu catástrofe concebível mas essa história adentrou a história e o mundo primário o desejo e a aspiração da subcriação foram elevados à plenitude da criação o nascimento de Cristo é a eu catástrofe da história do homem a ressurreição é a eu catástrofe da história da encarnação essa história começa e termina em alegria então para me despedir mostrar que eu quis fazer esse tema justamente próximo do Natal que é a eu catástrofe da história do homem o nascimento de Cristo é isso para os cristãos e a maneira como isso vai ser entendido na teologia que o Tolkien professava para contribuir com vocês nessa reflexão repito veja alguém que não tem religião tem outra religião que não o cristianismo ou uma outra interpretação do cristianismo que não o católico não precisa de todo esse aporte para aproveitar a obra literária do Tolkien ele justamente pensou algo que se constituísse em si mesmo a forma e a beleza da obra literária nela mesma e da mesma maneira nem todos os cristãos protestantes e católicos concordam com essas ideias do Tolkien o Tolkien já foi chamado de herege já foi chamado de intolerante enfim não é um elemento ortodoxo de dogmático é uma interpretação que alguém que todos os historiadores concordam que era realmente alguém muito devoto muito fiel à igreja católica isso do ponto de vista histórico ninguém questiona pode questionar as obras pode questionar algum ponto mas era alguém com muita testemunha de fé é ao mesmo tempo um intelectual bastante vigoroso muito erudito com elementos bastante consistentes na sua proposta muitos pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa também apresentam uma certa padres teólogos apresentam uma certa apreciação e configuram e apostam na ortodoxia da proposta do tom então era uma apresentação mais ampla de um parágrafo quem não leu ainda o ensaio eu sugiro que leia seja na tradução do Ronald Kiernes seja do Reinaldo Lopes ou em inglês quem puder tem acesso original é um ensaio muito estimulante do ponto de vista intelectual e ajuda a entender muito bem a maneira como o Tom pensava a ficção ele é escrito ele é apresentado em 1939 e finalizado em 1943 então ele é justamente entre o Hobbit que foi lançado em 1937 e o Senhor dos Anéis que foi lançado em 1954 e 1955 então ele é justamente um processo de maturação digamos assim dessa produção ficcional eu espero que tenha ficado claro eu fiz só de um parágrafo para poder facilitar digamos assim a nossa comunicação enfim para não ficar uma coisa muito pesada eu acho muito propício esse tema nessa época de Natal e por isso desejo um feliz Natal para os cristãos para os católicos e de outras denominações e um momento feliz e pacífico nesse final de ano para aqueles que não tem essa fé que professam outra religião de qualquer maneira o Tolkien ele tem uma contribuição humana universal e essa eu catástrofe segundo o que ele mesmo entende é uma realidade e um desejo da natureza humana independente da fé independente da cultura que a pessoa tenha ela é um eco de um desejo muito estruturante da nossa natureza obrigado pessoal do Legenda Adriana Zanotto